Música Tudo bem com vocês? Então hoje eu vim com um vídeo muito legal Que eu já fiz algumas vezes aqui no canal E espero que vocês gostem Então são comprinhas da China que eu fiz E eu vou mostrar pra vocês tudo Então eu falo os preços, tudo certinho, tá? Então vamos lá conferir que tá bem legal O primeiro item que eu vou começar Que é esses shorts aqui Que é um shorts azul Eu já mostrei algumas vezes aqui pra vocês Que eu já comprei outras cores E agora eu comprei esse Que eu achei muito legal, muito fofinho E é muito bom pra dormir Que serve pra mim como pijama E o valor dele foi R$3,98 E convertendo por esse valor Eu acho que dá um preço super justo Ele é muito bom E eu gosto muito Agora sim, itens pra casa Eu comprei algumas coisinhas Esse aqui foi um dos itens Tipo, ali na frente pra vocês verem Que é aqueles pincelzinhos, sabe? Pra fazer, montar forma Essas coisas Então tem esse pincel Ele foi R$0,59 Centavos de dólar E com o arpendo aqui Dá mais ou menos R$1,90 Então R$1,95, tá? Então eu ainda não usei Quando eu esperei pra gravar pra vocês E ele parece super bom Assim pra fazer as coisas Então eu vou testar E se vocês quiserem Eu dou uma opinião depois pra vocês Como que funcionaram esses produtos Outro produto que também veio Foi esse espremedor de alho diferente Que é abrindo aqui Vem um cartãozinho da loja Que mostra uma panelinha Com as pezinhas aqui E esse espremedor Pelo que eu entendi Você abre aqui Coloca o alho aqui dentro E aí Depende do tamanho do alho Você vai ter que rodar aqui Pra ficar mais menor Que é parte, tá vendo? Que tá menor, ó Deixa eu rodar pra vocês Tá vendo que vai diminuindo E vai aumentando Tá vendo? É pra quantidade de alho que tiver aqui dentro Então você vai rosquear Aqui essa parte E vai rodando até chegar no limite Que é pra espremer o alho Eu não sei se isso funciona Se não quebra nem nada Mas ele foi R$2,03 Que dá mais ou menos uns R$8,00 por aí Então quem sabe Se funcionar Acho que é um preço super justo Outra coisa que eu comprei Foi esse pacotinho aqui Serve como um Não fala? Um Dispenser de pasta Seria mais ou menos assim Porque assim Você vai colocar A sua pasta de dente aqui Né? O tubinho Vai encaixar aqui Quando for esvaziando E aí você vai rodando aqui, ó Você vai rodando E aí vai saindo a pasta Vai ficando tudo Vai entrando aqui E vai tirando tudo A quantidade de pasta que tem E aqui vem esse negocinho aqui Que você conecta aqui assim E cola na parede Eu ainda não testei pra ver se funciona mesmo Mas achei bem legal E diferente, né? Eu nunca tinha visto um desse Ele foi 64 centavos de dólar Que sai por 2,11 Então Eu acho que é bem legal Esse servir também Eu acho que vai ser muito bom Agora outro item Que eu não sei se eu vou usar É pra utilidade dele Ou só pra decoração Que é essa concha aqui Que é um dinossaurinho Muito do fofinho Que ele tem uns pezinhos aqui Aqui na Acho que é onde você pega Assim, não sei Tem dois olhinhos Como se fosse do dinossauro E a cor dela, né, gente? Olha que coisa mais linda Eu tô querendo usar pra decoração, né? Mas Eu achei muito fofinho Colar uma coisa aqui Não sei o que Eu achei ela muito fofinha Foi 1,16 dólares Que dá mais ou menos Acho que uns 4 reais e pouquinho E teve 47 centavos de frete Que dá mais ou menos Eu acho que uns 50 Um pouquinho assim, tá? Então Eu achei muito fofinho E eu quero comprar Todas as cores que tem Pra fazer uma coleção De dinossaurinhos Então eu achei muito fofinho E agora A última coisa que eu tenho Pra mostrar pra vocês Assim, de De cozinha, né? Na verdade É essa espátula aqui De mexer massa Essas coisas Que eu comprei ela na cor verde Mas tem várias cores Ela foi 1,65 Que vai sair mais ou menos Uns 6 reais No máximo Mais ou menos isso, tá? Essa aqui agora Tá mais barata Então é 58 Que sai por 5 reais e 21 centavos Eu achei super fofinha aqui Isso aqui vai ficar Com a utilidade dela mesma, tá? Agora Para tudo Para o mundo Que eu quero descer Tudo que eu vou mostrar Pra vocês agora É assim Bala Massa Mara Pugliese Tudo Para tudo A primeira coisa que eu tenho Pra mostrar pra vocês Assim, que não é Do que Eu quero Tudo de De coisas que a gente Passa nas rostinhas, né? Que eu vou mostrar pra vocês É Essa aqui É um pendrive Muito bom Que eu ainda não gostei Mais ok Que eu descobri Uma nova utilidade dele Que eu acho que eu posso pôr No celular Ok Acabei de descobrir isso E aqui É a parte normal De colocar em computador Essas coisas E Eu comprei na cor vermelha Eu não lembro agora De cor Qual que é A quantidade Que ele cabe Então pelo que eu tô olhando Aqui no site Eu fiz uma simulação Aqui mais ou menos Eu acho que esse é 16 GB Porque assim Eu paguei Nele 4,48 dólares Que Aqui não mostra Qual que é a opção Que eu escolhi Mas aqui tem um quadro De 2,34 A 13,12 E eu olhei aqui Mais ou menos Pela cor E pelo tamanho Que dá mais ou menos Um que tem aqui Que é o de 16 GB Que Que agora tá 3,91 Que dá 12,38 Então eu acho que Deve ter ficado Um pouco mais durado Porque de 32 Não é Eu tenho quase certeza Que não é Porque isso é mais De 7 dólares Então eu acho que É o de 16 GB Esse tá Eu ainda não testei Eu vou testar Assim que acabar o vídeo E eu espero que dê Muito certo Porque Adorei Principalmente essa parte Que eu acho Que encaixa no celular Então é isso Tô feliz Agora outra coisa Que eu comprei Que eu achei muito Da fofinha Também Que é essa Toquinha aqui De orelhinhas E se tiver um som De fundo Como sempre É a política Então vamos relevar Então vamos lá Essa touca Foi 4,35 Eu escolhi Na cor cinza Tinha outras cores Eu acho Que eu deveria ter escolhido A cor preta Eu acho E eu usei ela No vídeo Que eu fiz pra vocês Do apartamento Então se não saiu Logo logo Eu posto ele E aí vocês Vão ver como Que ficou Tá E tinha na cor Cinza Na preta E na vermelha Eu peguei a cinza Mas eu acho Que eu quero Outras cores E eu não sei Se eu ainda vou usar Com as orelhinhas Se eu vou tirar elas Porque eu achei Que ficou bem Não sei Ficou meio criança Eu acho Não sei E o valor Dá mais ou menos Uns 15 reais Então eu achei Que compensou Ela é bem fofinha Bem grossinha Só que tem um Probleminha Essa touca aqui Eu acho que Dá a família Na minha cabeça Olha aqui Então pra eu usar Eu tenho que dobrar ela Portamento Dobrado uma vez Eu tenho que dobrar Pelo menos Mais uma vez Porque senão Não cabe na minha cabeça Fica topando A minha cara toda Então pelo menos Tem que dobrar Pelo menos Mais uma vez Pra conseguir usar Pra não ficar caindo Eu não vou falar Agora que senão Vai se balançar Meu cabelo Mas eu achei Ela muito da fofinha E Nesses dias de frio Agora Vai ser ótimo Agora Para tudo Que nós desceremos Vamos lá Não sei por onde Eu começo Tô loucona Jesus Meu Deus O que que eu faço Começar por dois itens Que eu estava super curiosa Para testar Que eu já vi Algumas pessoas Usando Mas eu nunca tinha usado São os batons Tinta Que você passa Na boca Espera secar Aí você tira Como se fosse Uma película E a cor do batom Vai ficar Cor na boca Eu paguei Em cada um 80 32 centímetros De dólar Que dá Meus amigos Que dá 2,70 Então Muito barato Né Um barato De gente Vendendo por 10, 15 20 reais E eu comprei Na cor Na cor Não sei Na cor Cherry Red E na cor Rose Pink Que esse é um Rosinha Na verdade Um rosão E esse um vermelho Que eu acho Que é mais forte Do que esse Eu tô na boca Mas eu não sei Que cor Que vai ficar Então se vocês quiserem Vídeos testando Esses batons Aqui É só deixar aqui Nos comentários Que eu faço Tá E eu não sei Eu vi algumas pessoas Usando Outras gostaram Outras não gostaram Mas como eu achei Mas como eu achei Que tava bem barato Eu resolvi comprar Pra testar Então só me avisar Aqui nos comentários Beleza Agora eu vou deixar O babado Com fosão E gritaria Por último Tá Então também Eu comprei Essa paletinha Aqui Que é da By Nanda Profissional Makeup Que ela tem 12 gramas Não sei Qual que é a diferença Que isso Mas ok E é isso aqui E são Dois contornos Nele eu paguei R$2,15 Que sai mais ou menos Por uns R$7,50 Por aí E eu ainda Também não testei Mas eu vou Só mostrar pra vocês A pigmentação Ó Eu peguei um pouco No dedo Não sei se vai dar Pra mostrar aí Eu acho Que vai ficar Bem discreto E eu acho Que ele vai servir Também Pra fazer Contorno De sobrancelha Não sei se vai dar Pra ver aí Mas eu achei Que é uma cor Super bonita E se vocês Quiserem resenha Isso também É só Deixar aqui Nos comentários Que eu faço Tudo que vocês Quiserem que eu faço Resenha Deixa aqui Nos comentários Vou deixar 50 comentários Que aí Eu vou fazer Nelos pouquinhos Então eu gostei Muito Eu achei Embalagem Bem legal Essa é a cor Número 4 Eu acho Que esse aqui É o mais escuro Que tem Tá Então eu vou testar Agora Mais um Mais um Um crime Eu acho Que isso é um crime É essa paletinha Que é da Debalme History Não sei se a gente fala Que é o Bahama Mama O Sexy Mama E Não sei qual Que é esse outro aqui Que eu não tenho falando Então é assim Você abre Aqui Não empurrando aqui Sai Ah tá Que é feito É o Bahama O Bahama É o mais carinho O Hot Mama É o do meio E O Sexy Mama É da Claro que é esse Direito Agora direita Tá Essa paletinha Foi R$4,91 Não tem mais disponível No site Pelo que eu tô vendo aqui Então eu acho Que vai dar uns R$17 R$20 Do menos Por aí Tá Então essa paletinha Que eu também Ainda não usei Eu só vi Como que era Eu tava aguardando Pra falar com vocês Olha Que ela também É uma paleta De contorno Veio essas três cores Essa aqui Eu acho que Provavelmente Provavelmente não Ela é um iluminador Um tom bem de douradinho Se vocês quiserem Uma make Usando essas paletas É só me avisar Tá Esse no meio E esse aqui Eu acho que são Pra contorno Que são duas cores Bem legais Não sei se tá dando Pra ver aí Não sei se tá dando Pra ver Tá vendo Esse é um pouco Mais claro Esse é um pouco Mais escuro Então com certeza Eu vou usar E aí eu mostro Pra vocês Só o que vocês Quiserem Então Dora Começando a descer No mundo Esse pincel Oval Olha Esse pincel Aqui Ele é dourado Com preto Ele tem Bastante Cerdas Olha Ele foi 1,88 E que sai Mais ou menos 6 reais E 19 centavos Eu ainda não testei Porque eu ia mostrar Pra vocês Pra lavar Pra depois usar E eu assim A Camila Cabral Fiz um vídeo Falando De um pincel Ela comprou Da Macrylan Que ela achou Que ele era Muito Mole Então esse Eu não consigo Nem mexer Aqui Então ele é bem duro E sai menos De 10 reais Então eu acho Que é muito Mais barato Tudo bem Que ele é bem menor Aqui a base Dele é bem menor Mas ele é durinho Ele não é tão mole Como ela falou Essa parte aqui É um pouco mole Mas aqui É super durinho Então eu vou Se vocês quiserem Um vídeo Mostrando Esse pincel Pra vocês Como que eu uso Se eu tô gostando Ou não Então é só deixar Aqui nos comentários Outro pincel Do mesmo tipo Que eu comprei Foi esse aqui Todo preto Então esse também Que eu comprei É todo preto Ele também É durinho Aqui a base Aqui a cerda Eu achei Ela um pouco Mais mole Do que o anterior Ele foi 1 dólar Que sai mais ou menos 1,50 1,60 Não sei quanto Que foi o dólar No dia que eu comprei E esse eu também Não testei ainda Aqui a cerda São pretas Pretas não É um marrom Bem escuro E ela é muito Bonitinha também Não é tão grande Aqui a base Mas super legal E agora A última coisa Que eu tenho Pra mostrar pra vocês Que é essa aqui Que chama o bombeiro Gente, socorro Isto é lindo demais Pra quem me conhece Sabe que eu não tenho Muitos pincéis Só tive uns 10 pincéis É muito Então Eu decidi comprar Mais alguns E vou mostrar pra vocês Esse aqui Eu paguei 5,15 E sai mais ou menos 17 reais Esse aqui A gente vem 10 pincéis Que eu vou mostrar Pra vocês agora Olha Vem todos esses pincéis O kit é esse aqui É um kit muito bonito Eu achei ele muito legal Muito legal Com certeza Eu vou testar Ele É só vocês deixarem Aqui nos comentários Que querem Esse vídeo Que eu faço Com certeza Pra vocês Pra mostrar Como que eu faço A aplicação A minha primeira impressão Sobre ele Essas coisas Então é só deixar Aqui nos comentários Então é isso Espero que vocês tenham Lançado esse vídeo Esse aqui ficou gigantesco Então é isso Espero que vocês tenham Lançado esse vídeo Sempre que eu tiver Comprimido Eu vou deixar A juntar um pouquinho E aí eu venho Só pra vocês Com o que eu comprei Preços Se vale a pena Tudo Então como eu falei Antes Tudo que vocês quiserem Que eu faça Uma resenha É pra mostrar Como funciona Se é bom Se não é Deixa aqui nos comentários Que eu faço Com certeza Então é isso Cliquei no gostei Aqui abaixo Se inscreva no canal E pra quem quiser saber O botão que eu estou usando Nesse vídeo É o número 8 Da marca Queen Matte E ele é Super sequinho Então é isso Até o próximo vídeo